Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já o primeiro link na descrição E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelbo e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre PES 2019 e DLC 4.0 Como de costume, né, galera? Eu costumo fazer isso em todas as atualizações Iremos falar como é que ele ficará, o Brasileirão, após essa DLC Uma coisa que a galera me pergunta muito sobre o Campeonato Brasileiro Então fica até o final do vídeo que você vai curtir pra caramba E também a Konami já se pronunciou de forma oficial Já disse sim que teremos um conteúdo a mais do que apenas face para o nosso país Então podemos esperar muitas coisas boas e é o que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje Então lembrando que já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal, cara Porque você tem que estar inscrito aqui pra você ficar por dentro de tudo que rola do mundo PES E bora lá começar Bom, galera, eu sempre costumo fazer isso em todas as atualizações É falar como é que o Brasileirão irá ficar após essa atualização e após essa DLC Então eu vou falar pra vocês o que vocês devem esperar de modificações no nosso campeonato Porque a galera sempre está cobrando diversos conteúdos Como os faces, como licenciamentos das equipes que ainda estão genéricas Então iremos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, né, galera? Então não só sobre isso também, mas eu vou falar pra vocês algumas informações diversas Que saíram nessas últimas semanas No vídeo passado eu falei pra vocês, galera, no vídeo retrasado, na verdade Eu falei pra vocês que a Konami sim iria começar a soltar as informações da DLC 4.0 no seu Twitter Ou seja, soltar as imagens das faces, das chuteiras e dos conteúdos diversos Mas até o momento isso não aconteceu, por isso que eu estou meio que estranhando, né, galera? Mas eu acho que nessa semana ou pra próxima, no começo do mês de fevereiro Como essa DLC sairá no dia 7, eles irão sim começar a soltar os conteúdos Por isso que é importante você estar inscrito no canal Pra não perder nada do tipo, beleza? Primeiramente, galera, antes de falar sobre o Brasileirão Eu vou trazer algumas informações sobre a DLC também pra vocês, galera No final do vídeo iremos nos focar um pouquinho mais no Brasileirão Mas foi confirmado que nessa DLC 4.0 Teremos sim as faces escaneadas de jogadores do Rangers e do Celtic Vocês estão vendo aí na tela Alguns jogadores sendo escaneados, né, galera? Ou seja, escaneamento mesmo Não é aquele desenho 3D que eles costumam produzir Para alguns dos jogadores que estão presentes no jogo Ou seja, é o próprio escaneamento Então podemos esperar-se muitas faces dessas duas equipes Com um grande grau de qualidade E, mano, uma qualidade em questão gráfica bem avançada Em questão das outras que são desenhos 3D, por exemplo Então podemos esperar não só as faces também Como muitas tatuagens Como foi o caso do Celtic 04 nessa última atualização Então o Rangers e o Celtic receberão uma grande atenção Então essa DLC será dedicada totalmente para essas duas equipes escocesas Além de receber seus estádios Também muitos jogadores receberão suas faces E também podemos esperar, quem sabe, alguns Legends E outra coisa que também já se tinha praticamente confirmado, galera É que nessa DLC 4.0 Voltaremos sim a ter as chuteiras da Nike Porque além do estádio do Warbrokes de fundo Nesse pequeno vídeo que vocês estão vendo aí na tela Vemos que no pé do jogador as novas chuteiras da Nike Já estão presentes Ou seja, essa chuteira que está no pé do jogador, por exemplo Não tem presente atualmente no jogo Então é basicamente já uma das chuteiras confirmadas E já mostra um indício que nós estávamos suspeitando ao bom tempo Muitas pessoas disseram sim Que não teríamos mais chuteiras da Nike Por eles estarem fazendo um vínculo com a EA Sports Mas isso já se desmente nessa imagem, nessa cena Ou seja, na DLC 4.0 Diferentemente da DLC 3.0 Receberemos sim, muito provavelmente As novas chuteiras da Nike também Então isso é bem legal Além das novas chuteiras da Adidas e da Puma Que já foram confirmadas Também teremos novas chuteiras da Nike As belas chuteiras da Nike Também complementarão a DLC 4.0 E também uma liga que muito possivelmente Pode estar chegando no PES 2020 Ou quem sabe na DLC 5.0 É a Liga B Italiana Bom galera, a Liga B Italiana Quer mesmo investir no marketing da sua liga E junto à entrada no eSports Eles também essa semana tiveram uma reunião Para discutir qual empresa de videogame EA ou Konami se interessa em comprar o projeto Para entrar com tudo na próxima versão dos games Ou seja, provavelmente no PES 2020 Ou no FIFA 20 Teremos a inclusão da Liga B Italiana Ou seja, da segunda divisão da Liga Italiana Então isso é bem legal Então eles irão sim abrir as licitações Para abrir sim uma reunião Com alguma das produtoras de jogos E quem sabe sim Caso a Konami se interesse em ter essa divisão licenciada Assim como já tem também a Série A Eles também podem ter a Liga B Então isso seria bem legal Ter a segunda divisão da Liga Italiana 100% licenciada No PES, né pessoal Com todos os seus jogadores, equipes E tudo 100% licenciado Seria uma grande agregação Principalmente para quem joga No Campeonato Italiano Porque iria sim Incluir na Master Liga, por exemplo O tal do rebaixamento Isso é uma coisa bem legal Ter a primeira e a segunda divisão da Liga Italiana Sem dúvida Agregaria demais a franquia, galera Então espero sim Que a Konami Ou a EA Sports Caso as duas empresas Ou a empresa que se interesse mais Vá atrás dessa licitação E quem sabe sim Consiga o licenciamento Desse grande campeonato, né pessoal Que eu tenho certeza Que não será tão caro assim Por se tratar de uma segunda divisão Mas eu espero sim Que eles deem essa atenção E optem-se por incluir Esse campeonato na próxima versão do jogo Bom galera, agora enfim Iremos falar um pouquinho Sobre o Brasileirão Na DLC 4.0 Trouxe algumas informações adicionais Para vocês Falando um pouquinho Sobre a DLC também Sobre a possível nova liga E agora sim Iremos falar sobre o Campeonato Brasileiro Que é sim O tema do vídeo de hoje Primeiramente, galera Assim como os uniformes do Palmeiras Já foram confirmados Chegando na próxima DLC Aqueles belos uniformes da Puma Eu já falei algumas vezes Para vocês aqui no canal Outros uniformes Que também basicamente Já foram confirmados De forma indireta Por parte da Konami São os do Corinthians Que é outra equipe parceira Também que deve sim Estar recebendo seus uniformes Na DLC 4.0 Vocês já estão vendo ainda Esse pequeno vídeo De anúncio, né galera Onde eles fizeram junto ao PES Onde mostram sim Já a equipe do Corinthians Já presente com seus uniformes atuais Patrocinados pelo Banco BMG E os belos uniformes Que foram produzidos pela própria Nike Então podemos sim Já esperar ao lado do Palmeiras Também Que o Corinthians Também receberá Os seus novos uniformes Na DLC 4.0 Eu acho que não será apenas O Corinthians e o Palmeiras Mas devemos sim Esperar o anúncio De alguma outra equipe Ou quem sabe assim Alguma outra equipe Europeia Também deve conter Os seus uniformes Mas não se bastará Apenas essas duas equipes Ok pessoal Muitas equipes Também possivelmente Outras equipes brasileiras Que também tiveram Os seus uniformes renovados Também estarão chegando Na DLC 4.0 Só destaco mesmo Essas duas Que foram as que até o momento Foram entre aspas Confirmados né galera Bom galera Vocês estão vendo Esse tweet aí do Wee Brothers Que é uma plataforma Em que sempre está Soltando muitas informações De pés É um fórum Que sempre está soltando Muitas informações confirmadas Então eu recomendo Que vocês sigam eles Lá no Twitter Que eu vou estar Tendo aqui no primeiro link Na descrição O Twitter dele E vocês estão vendo Na tela Que ele fez um questionamento Para a Konami Sobre termos sim Novidades relacionadas Ao nosso campeonato brasileiro E vocês podem ver Que eles responderam Diretamente ao Wee Brothers Estamos trabalhando nisso Mas vocês sabem né Dependemos de clubes E jogadores liberarem Seus direitos de imagem Para podermos usá-los no jogo Ou seja Ele deixou claro Que depende muito dos jogadores E cada jogador Que for liberando As suas imagens Eles irão sim Fazendo a inclusão Dentro do jogo Então é claro Que se mais jogadores Liberarem as suas imagens Na DLC 4.0 Teremos sim Esses jogadores Incluindo de forma licenciada Obviamente E teve outro cara Que respondeu por baixo Os clubes parceiros Já não fazem isso E ele respondeu O próprio PES Brasil Quem não está vendo Aquele sinal de verificado Significa que é o próprio Twitter mesmo O oficial do PES Brasil Ok pessoal E ele respondeu Quando a transferência É muito recente Nem sempre é possível Mas vamos aguardar Porque já já Tem a DLC 4.0 chegando Olhe nas novidades Bom galera O que podemos tirar disso Eu acho que sim Que teremos uma Ou outra transferência Mas conhecendo a Konami É claro Essa DLC já está Praticamente fechada Desde meados de janeiro Ou seja Desde o começo do mês Essa DLC já estava Praticamente pronta E por isso sim Não devemos esperar Contratações mais recentes Do nosso futebol Ou seja Se vier alguma atualização Eu acho que Será mais as que ocorreram Lá para o começo do mercado Ou seja Hernanes no São Paulo E Gabigol no Flamengo Muito provavelmente E também eu acho que Bruno Henrique no Flamengo Essas transferências mais atuais Eu acho que não conterá Pelo menos a instante galera Porque quem não sabe Eles fecham a DLC Muito tempo antes de lançá-la Por isso que eu acho que sim Que as atualizações mais recentes E as transferências Do mercado da bola Que ocorreram Nesses últimos semanas Por exemplo Eu acho que não conterá Eu acho que conterá mais As das equipes parceiras E as iniciais Que ocorreram bem no começo Do mercado da bola Ou seja galera Transferências devemos ter sim Uma ou outra Pontuais é claro E devemos ter sim Algumas faces Ok galera Ainda não sabemos A quantidade dela Mas eu acho que o conteúdo Brasileiros Se bastará basicamente A isso Ou seja Devemos ter alguns jogadores Bem poucos jogadores Provavelmente Que deixarão sim De ser genéricos Que podem se liberar As suas imagens Para a Konami E eles possam sim Fazer a inclusão Eu acho que sim Que teremos as Transferências do mercado da bola Que ocorreram mais no começo No inicio do mercado de transferência Eu acho que as mais atuais Não darão tempo hábil Para eles incluírem no jogo Porque eles Basicamente já Produzem a DLC Muito tempo antes de lançá-la Então eu acho que As que tiveram ocorrendo agora As transferências de agora Não serão incluídas Pelo menos Logo no lançamento da DLC Eu digo galera E também algumas faces Eu deveria esperar 5 faces mais ou menos Do campeonato brasileiro Até menos né Que é o que Recebemos nessas últimas atualizações Mas vamos esperar sim galera Porque eles mesmos Já se pronunciaram de forma oficial Que falaram sim Que pelo menos Para o nosso campeonato brasileiro Teremos um conteúdo Bem além do que apenas faces Então vamos esperar sim Para ver o que eles irão Liberar do nosso campeonato Eu estou muito otimista sim Para que sejam Muitas coisas boas para a gente Então vamos esperar Que eu tenho certeza sim Que eles irão nos tudo prender Isso pelo menos É o que eu espero Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Aqui abaixo Que essa semana sim Ira começar a sair muitos conteúdos Da DLC 4.0 E eu irei sim É claro Cobrir vocês de tudo Então se inscreve no canal Que é muito importante Ativa o sininho Eu vou ficando por aqui galera Até a próxima E... Falou! Tchau